E aí galera, tudo bem? Então como eu já tinha feito um vídeo anterior, eu achei um aplicativo muito bom na internet que te ajuda a ser mais assertivo no joguinho do tigrinho. Todo mundo gosta de jogar aí e esse aplicativo talvez possa te ajudar. Ele funciona da seguinte forma, como eu já expliquei anteriormente. Eu entro na minha conta, escolho o jogo do tigrinho, faço a identificação do sinal e esse sinal vai me dizer qual o horário mais adequado para eu fazer a minha... Para que seja mais assertivo. Então eu estou aproveitando aqui agora o finalzinho da tarde para gravar esse vídeo aqui para vocês. Talvez possa ajudar, tá bom? Eu vou entrar aqui na minha conta, vou fazer a identificação do sinal aqui. Aqui agora são 5h46, o sinal para 5h47. Temos que esperar mais ou menos de um minuto. Já é quase, já é quase, já é quase quarenta e sete. Só aguardar um pouco, tá bom? Vamos começar. E aí, laranjinha. E aí, ganhando, hein? 266 em menos de um minuto. Bom, como eu expliquei, esse aplicativo ele é muito bom. Ele é excelente. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu estou utilizando bastante esse aplicativo. Separa um horário do dia ali que eu esteja mais tranquilo para jogar, não é mesmo? Então, é isso. Espero que vocês gostem. E aí, galera.